A chegada do navio La Sofia no Porto de Vitória, no Espírito Santo, em 1874, é um marco da imigração italiana no Brasil. No dia 21 de fevereiro, foram comemorados os 150 anos daquele desembarque. Registros oficiais apontam que a primeira nau como transporte dos imigrantes saiu de Gênova, com quase 400 italianos a bordo. Eles foram pioneiros de um movimento que atraiu 1,4 milhão de pessoas do país europeu para o Brasil em 50 anos. Atualmente, o país tem a maior população de descendentes italianos do mundo. No município, estima-se que 70% da população, em torno de 800 mil pessoas, tenham alguma descendência italiana. A presença dos imigrantes na cidade começou já no ano da chegada do La Sofia e se intensificou a partir da década de 1880. Inclusive, a cidade abriga o edifício da Società Italiana Lavoro e Progresso, localizado no distrito de Sousas. Fundado em 21 de agosto de 1894, o local preserva a identidade dos imigrantes, com trabalhos que buscam fortalecer a cultura e as tradições da Itália. Entre cursos de idioma até gastronomia, são diversas as programações típicas oferecidas ao longo do ano. Durante todo o mês de fevereiro, a bandeira da Itália e da Casa de Itália de Campinas se somaram às bandeiras do Brasil, São Paulo e Campinas no plenário da Casa de Leis. Descendente de italianos, o presidente da Câmara Municipal e vice-presidente da Casa de Itália, o vereador Luiz Rossini, destacou a importância da data histórica. É importante a gente relembrar que os italianos deram a sua contribuição para o desenvolvimento de Campinas e do Brasil. A concentração maior foi o estado de São Paulo e Campinas também recebeu milhares de famílias de imigrantes italianos. E Campinas completa 250 anos e nesses 250 anos, pelo menos 150 tem a participação, a contribuição daqueles imigrantes que chegaram ainda no final do século XIX, vieram para a lavoura, para a indústria, para o comércio e ajudaram a formar Campinas, a cidade que ela é hoje. A primeira parte da sessão, no dia 21 de fevereiro, marcou os 150 anos da imigração italiana. É uma forma também de dar visibilidade e colocar nos anais da história e manter viva essa tradição. A Câmara tem feito isso com todas as raças e comunidades. Por volta de 25, 30 milhões de italianos descendentes no Brasil. E eu acredito que realmente não é um caso. É devido ao acolhimento que eles acharam aqui nessa terra. No final do século XIX, o Brasil era o destino sonhado por milhares de famílias italianas, em busca de melhores condições. Muitas delas reconstruíram a vida nas lavouras de café. Na nova terra, os filhos se casaram, vieram os netos, bisnetos, trinetos, tataranetos e uma nova leva de italianos, os chamados ítalo-brasileiros. A Cristina é um exemplo. Ela tem ascendentes italianos e a paixão pela história da família a levou para um novo rumo profissional. A advogada saiu do direito previdenciário para se especializar no reconhecimento da cidadania italiana. E agora ajuda outras famílias a se conectarem com suas raízes. Eu faço tudo, desde a pesquisa, as edificações que muitas vezes são necessárias, porque os registros foram muito alterados, os nomes, sobrenomes, algumas informações que não eram conhecidas pelas pessoas, e acabaram ficando erradas nos registros. Então eu faço todo esse trabalho e tenho um prazer imenso de trazer essa felicidade também para as famílias, a mesma felicidade que eu senti ao fazer o meu processo. A gente tem esse olhar para o passado, mas pensando no futuro, porque as oportunidades são imensas. A gente tem acesso aos países da União Europeia, o livre acesso a eles, aos estudos, ao trabalho. Segundo o Consulado Geral da Itália em São Paulo, são cerca de 345 mil ítalo-descendentes, com cidadania italiana reconhecida no Estado. Eu acredito que a dupla cidadania seja realmente uma comprovação desse duplo sangue que escorre para os descendentes italianos. Então é realmente algo que comprove essas raízes que falávamos antes e comprove a nível internacional. Em Campinas, a Casa de Itália é um ponto de referência para os ítalo-descendentes. Fundada em 17 de abril de 1978, o objetivo da casa é divulgar a língua, arte e a cultura italiana. Uma das tradições do espaço é o evento da polentata, com direito a bingo, um bom vinho e muita música italiana. E nós precisamos levantar, entendeu? A Casa de Itália, trazer mais os italianos para a Casa de Itália, entendeu? Porque aqui na verdade é um curso que a gente dá de aula de italiano. E essa polentada a gente faz uma vez por mês. E como que é para você receber todo o pessoal aqui, comemorando, festejando? É uma gratidão. Eu acho que é uma gratidão. Eu gosto disso. Eu me dou. Eu acho que os italianos deviam vestir a camisa e abraçar a Casa de Itália. A Casa de Itália é de 1978. Foram também imigrantes italianos que fundaram essa casa, que é uma casa cultural ítalo-brasileira. Nós temos aqui o ensino do idioma italiano, mas também um dos objetivos da casa é manter viva a cultura italiana. E isso é o resgate da memória, manter viva a tradição. E faz parte. A gente tem que preservar a memória, a gente tem que dar valor para a cultura. É isso que faz a identidade de um povo. Mas antes de comer o mangiare, como se diz em italiano, existe todo um ritual. O prato, um tanto quanto afetivo, já que Cirlei aprendeu a receita com a mãe, leva três horas para ficar pronto. O que ela leva? Calabresa, paio, costelinha, filé mignon suíno, e todas as especiarias e vinho tinto. Escarola, manjericão fresco e parmesão. E olha, gente, agora chegou a minha vez de experimentar essa polenta mais que especial. E olha, gente, a polenta, que é um prato típico italiano, ganhou o coração do Brasil. Ela que pode ser feita de diversas formas. Frita, cozida, mais molinha ou dura. E como eu disse para vocês, agora chegou a minha vez de experimentar essa delícia aqui. As tradições são consideradas para os italianos as raízes, as nossas raízes. Então, desde os primeiros descendentes que chegaram no Brasil, eles tentaram manter realmente essas raízes. Você pode ver isso nas comunidades no sul, no sul-este do Brasil, que até hoje mantêm os mesmos costumes culinários, danças, músicas. Inclusive, a minha família, a origem delas, quando chegou aqui no Brasil, eles desceram em Valinhos. Porque Valinhos era um bairro de Campinas. Então, lá tem a Vila Ramaciotti, a Rua Ramaciotti. O João participa ativamente das atividades da Casa de Itália. Faz aulas de italiano e, para a comemoração dos 150 anos, estava toda caráter. Vestido como um bom gondoleiro, figura clássica das paisagens em Veneza. Cantar, dançar tarantela, diversão. É polenta. Polenta. É uma delícia. Maravilhoso. Eu adoro estar aqui, assim, de jeito. Sou de meus avós, vieram de lá, de Treviso, da Itália. Sempre gostei muito. E moro na frente da Casa de Itália. Aí, quando tem aqui para ver, é uma alegria imensa. De gente boa, creio que todos nós estamos aqui. Apoio para ver, Amém.